E aí galera aqui é o Luciano trazendo mais um vídeo para vocês e hoje eu vou estar aqui com a Isa né que nós não tá ensinando aí algumas músicas na verdade eu sei o que eu vou estar ensinando ela tá aí só de acompanhante mas um salve pra Isa aí né que vai me acompanhar aí né ela veio aqui pra mim pra me dar um incentivo aí deixa eu dar salve pra ela aqui salve aí pra Isa né que ela participou da live também então bora começar com as músicas aí vai ser aí ó deixa o like aí ó ela pediu pra deixar o like deixa o like aí galera já tá lembrando aí se não deixar vai namorar a Fiona Oxi bora começar lá então vou ensinar quatro músicas pra vocês o Brilha e Bili Estrelinha do Remifá Atirei o Pó no Gato e o Parabéns pra Você eu acho que o Parabéns pra Você não tá muito perfeito mas tá parecido né mas dá um melhor aí vou mostrar aí pra vocês primeiro o do Remifá que eu sei de cabeça aí né que eu vou tocar ele vou deixar a letra dele aí eu vou deixar a letra aí na tela do Remifá bora lá então essa daqui é a música mais fácil né tá vou tá deixando aí pra vocês a letra da música aí na frente aí separadinho aí pra vocês verem e agora bora pra outra música aqui que é o Brilha e Bili Estrelinha ele é um pouquinho mais difícil mas é fácil também né é muito complicado então bora lá vou tocar aqui e deixar a letra da música aí pra vocês vão ver que o som sai perfeito aí né que nem um instrumento essas músicas vocês podem tocar em qualquer instrumento e vai dar certo então bora lá e aí e aí E aí, se houve um barulho de cachorro aí é normal, né? Que já é a décima vez que eu tô gravando, né? Pro cachorro calar a boca, mas... Vamos deixar o cachorro aí latir de fundo mesmo. Vou tocar aí ela de novo pra vocês. E como sempre, deixando ela aí... Ela mostrada aí as letras da música. Esse daqui é o Brilhabilice Pereirinha de novo, hein? É, eu di uma errada ali, mas quando vocês só trocar, vai tá certinho aí pra vocês. Agora, vamos aqui pro... Vamos trocar aqui o parabéns pra você. Vocês vão gostar aí também. Porque é bem simples aí, parabéns pra você. Bora lá. Esse aqui é só ser o comecinho de cabeça. Eu resculpei aqui no caderno aqui pra lembrar, né? Que eu sou burro. Nós convenhamos. Bora lá, então. Esse aqui é o parabéns pra você, que vai tá aí a letra aí também, né? Pra vocês fazerem. Não saiu perfeito, mas como eu falei, o parabéns pra você não tá perfeitinho aí. Mas tá dando pra trocar ele aí, né? Eu vou trocar ele de novo, tentar trocar perfeito aí. Mas tá as letras aí do parabéns pra você aí, ó. Eita, de uma errada aqui pra aí. Deixa eu ir de novo aqui. É, agora saiu um pouco mais perfeito, mas tá meio... Tá meio, tipo, negoçado, mas dá pra entender aí o que que é. Agora, né, a minha favorita aí, a última música aí, é o Atirei o Pau no Gato aí, que ela não é difícil de tocar também, né? É uma das mais fáceis aí. E o Dohé Mi Fá também são os dois mais fáceis. Bora lá. E o Dohé Mi Fá. Bom, galera, essa daí foi a música, né? Foi bem simples esse vídeo, né? E aqui agora em cima vai estar aparecendo todas as letras das músicas que eu toquei aí, pra vocês anotarem aí no caderno, pra vocês irem treinando, né? Então eu espero que eu tenha ajudado vocês aí, né? E se tiver muito barulho de fundo aí, é normal que hoje tá um dia muito barulhento aqui onde que eu tô morando, mas tá de boa, né? Deu pra entender aí o que que eu quis passar no vídeo. Então, galera, um salve o país de novo aí. E até o próximo vídeo aí. Falou!